As meninas da Mycone tão tudo sentando bem As meninas da Mycone tão tudo sentando bem Eu descobri, vou espanar esse dom que elas têm As meninas da Mycone tão tudo sentando bem Na piccola sai, tá aí na piccola zen O R7 descobriu esse dom que elas têm As meninas da Mycone tão tudo sentando bem Na piccola vai, na piccola vem Na piccola sai, na piccola zen O R7 descobriu esse dom que elas têm O R7 descobriu esse dom que elas têm As meninas do Elipa tão tudo sentando bem Na piccola vai, oi, ou na piccola vem Na piccola vai, R7, ou na piccola vem As meninas da Mycone tão tudo sentando bem As meninas da Mycone tão tudo sentando bem Eu descobri, vou espanar esse dom que elas têm As meninas da Mycone tão tudo sentando bem Na piccola vai, na piccola sai, vai na piccola zen Caralho, brinquedo tá fora de brinquedo O R7 descobriu esse dom que elas têm As meninas da Mycone tão tudo sentando bem Na piccola vai, na piccola vem Oi, na piccola vai, na piccola vem Na piccola sai, na piccola zen Na piccola sai, na piccola zen O R7 descobriu esse dom que elas têm O R7 descobriu esse dom que elas têm As meninas do Elipa tão tudo sentando bem Na piccola vai, oi, ou na piccola vem Na piccola vai, R7, ou na piccola vem Se ele mora lá, vem A piccola vai, oi, ou na piccola vai, oi, ou na piccola vem